Música Olha no meu olho e fala, o que cê fez que cê faz Pros menores da quebrada, que batalhou pro melhor da coroa E as mina deixou na voz Era de poucas palavras, agora fala demais Surtar quem nunca deu nada Dobra o joelho e agradece que champanhe é pouco pra nós Rio e do que cilindrada de chumbo, torpedo de multistrada Tem dois escapes de fundo, assa no vuto, deixando as cocota molhada Pensou que não tá cegando, fica de boca calada Cê me tirava de duro e agora vem de simpatia pagando rajada Lacei meu foguetão, que é o do momento Robôzão de dois escapes, o que faz vácuo no vento Robôzão de dois escapes Lacei meu foguetão, que é o do momento Robôzão de dois escapes, o que faz vácuo no vento Robôzão de dois escapes É o bicho Murilá Azevedo Terror de São Paulo não tem jeito Olha no meu olho e fala O que cê fez, o que cê faz Pros menores da quebrada Que batalhou pro melhor da coroa E as mina deixou na voz Libera de poucas palavras, agora fala demais Sutaquei, nunca deu nada Dobro o joelho, agradece que champanhe é pouco pra nós Viu e do que cilindrada de chumbo, torpedo de multistrada Tem dois escapes de fundo, assa no vuto, deixando as cocota molhada Pensou que não tá cegando, fica de boca calada Cê me tirava de duro e agora vem de simpatia pagando o rajado Lancei meu foguetão, que é o do momento Robôzão de dois escapes, o que faz vácuo no vento Robôzão de dois escapes Lancei meu foguetão, que é o do momento Robôzão de dois escapes, o que faz vácuo no vento Robôzão de dois escapes 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 Robôzão de dois escapes